Relacional maior de todos, o grande jogador mundial de todos os tempos, Pelé Everton Ribeiro, que ribeirista não joga nada. E vou te dar uma dica, era mineiro. Hein? E era mineiro. Pode juntar todos esses que você falou no da Cristiano Ronaldo. Junta tudo. Junta tudo. Então pra vocês... Porque o Cristiano Ronaldo joga na seleção e no time dele. Ronaldo, mas e se o Cristiano Ronaldo não será o número um do mundo na sua opinião, quem será? O Messi? É, não, ele acaba sendo, porque o Messi tá fora já há um bom tempo. E o que ele fez ontem também, num dia iluminado, conseguiu classificar Portugal, deve ser, né? Deve ser o cara. Mas como jogador, um cara perfeito, não, como jogador, um cara perfeito, na minha opinião, na minha avaliação, o Messi ainda é o primeiro. Mas se o jogo, no lugar da Suécia, fosse a Espanha? Será? Ele faria os três? Acho que não. Não. Se fosse o Atlético Mineiro, ele faria os três? Aí faria, né? Acho que não. Meu garoto. Acho que não. Faria cinco. E se fosse a defesa do Corinthians, ele faria os três? Se fosse a defesa do Corinthians, ele também não faria os três. Não, ia ser zero a zero. Ia ser zero a zero. Entre Ibrahimovic e Jô, quem seria seu centroavante? Nossa, Jô. Aí eu sou Jô. Olha. Jô, Jô parceiraço, Tardelli, que teve aí outro também. Vocês estão de brincadeira. Para, meu irmão. Por quê? Jô. Não fala sério. Jô, aquela canhota dele. Estamos juntos há 20 minutos e olha o que já produziu. Deixa eu falar pra vocês. Eu não falo sério. Você está se deixando influenciar por ele. Não, Jô. O Jô é um menino maravilhoso. Eu estou de pequeno menino. Acho que pode ser o centroavante da seleção brasileira na Copa. Indiscutível. Jô. Mas o Ibra é muito mais jogador que ele. Nunca. O Ibra declarou ontem que a Copa do Mundo sem ele não terá nenhuma graça. Esse cavalo é verdade. Ele tem razão. Ele não terá nenhuma graça para ele. Para nós, muita graça. Não terá nenhuma graça. Ele disse que não vale a pena ver uma Copa em que eu não estou. Você sabe o que aconteceu com ele hoje? É Sainhaka que ainda falou isso. Sai fora. Jô, sou mais você, Jô. E o seu Dário também que eu falei. Simplesinho. Um abraço para o seu Dário. Eu não estou me ouvindo. Eu estou sem retorno aqui com vocês dois. Eu estou falando que eu estou sem retorno. O Ibra falou que a Copa do Mundo não terá graça em relação à não presença dele. Ah, Renata já falou isso aí. Eu vou só dizer uma coisa para você. Para ele não terá mesmo. Ele está certo. Agora, para nós, vai ser maravilhosa. Entendeu? Todas as seleções tradicionais do Brasil. Agora, Renata, por que você gosta tanto, mas tanto? Você está gritando. Eu vejo o teu jeito de olhar. Os seus olhos brilham. Agora vai embora. O seu corpo dá evidências de carinho muito grande pelo Cristiano Ronaldo. O que acontece quando você vê ele? Não, Cristiano Ronaldo, você está enganado. Eu sei que você está insinuando. É, está vendo? Mas não tem nada a ver. Não é o meu estilo de beleza masculina. Mas ele é bonito mesmo. Não é o estilo de homem que eu admiro. O que é que é, Chico? Ele foi embora. Agora o talento dele é indiscutível. Hein? A pergunta foi errada. Era para você, Chico. Ele é bonito, é rico, joga muito. Tem que ser marento mesmo. Ele é bonito. Ou vocês vão dizer que ele é feio? Vão dizer que o Cristiano Ronaldo é feio? É horrível. Sabe o seu coração, Chico. Vamos lá. Hoje é o dia. Abre o seu coração. Eu sou apaixonado pelo Cristiano Ronaldo. Eu sou apaixonado por ele. Olha, eu vou respirar ali e volto já. Sabe o comercial aí. Não, eu estou vendo. Rápido intervalo. Voltamos já. Eu já sabia, hein? Muito denso. Eu já sabia. Muito denso. A sabonete, hein? Sabonete. Sabonete. Vamos para o break.